Música Agora é diferente O que eu fiz que te fez mudar Eu leio todos lábios Tremendo ao dizer Eu não vivo sem você Então diga Que não vai sair da minha vida Diga que não basta de mentira Quando dizem que o amor Diga que não basta de mentira 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 Tentando te responder A mal dificuldade Efeito e sem início dação Basta o cabelo Na cara e me diz Se for um segundo Quiseste me ver feliz Sucesso é o destino É o destino